Olá pessoal, estou aqui em Dois Riachos, Alagoas, Pernambuco, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar o que tem aqui na feira hoje, de bom. Preço do bezerro, da roupa do boi, vaca, norvilha, o que estiver aqui a gente vai mostrar hoje. Um abraço a todos os inscritos, um abraço Xandeque, um abraço a todos os alagoanos. Bom dia Xandeacis, primeiro de luxo, é isso aí, a feira está boa hoje, tá? Começando agora, mas começando com muito gado. Xandeacis, essa vaca aqui, quanto hoje? Cobrando 3 mil nela. 3 mil, a mojada é para descarte, a mojada, 3 mil reais. E essa outra Xandeacis? Essa daqui é o mesmo valor, essa daqui é a mesma coisa, essa daqui já é para descarte. Essa já é para descarte. Aí tem essa jaquinha nova, um garroto bonito. Os garrotos são bons? São bons, bons mesmo, é. É verdade. Olha como é essa garrotada aí? Essa daqui, a 2,800. A 2,800 aqui. Primeira de luxo. Aí tem o resto de leite aí, esse daí. Essa daqui tem o resto de leite, quanto é essa do William? 2,800. 2,800 também. E esse aqui? Isso aí, de 1,800. 1,800, é isso. Olha, está no preço esse outro. Tá. Bom, primeira. Esse aqui também é um boi bonito. Esse eu também, aqui, é Zadeacis. E essa junta de garrota é quantos, Zadeacis? 12,500. 12,500. Primeiro de luxo. Mancho de tudo, já. Oi? Mancho de tudo. Mancho de tudo. Dois filé aqui, viu? O gado do Zadeacis é filé, os dois boi aqui. Nós estamos aqui em 2 Riachos. Um abraço aos alagoanos. Nós vamos mostrar o que tem na feira hoje de bom aqui, viu, pessoal? Zadeacis, obrigado aí. Obrigado a você. Canal do Osvalpinto para assistir você lá, viu? Valeu. Da hora. Um abraço, boa feira. Um abraço, bom trabalho. Bom dia, Mário. Primeiro de luxo. Ô, Mário, essa garrotada aqui, como é um pelo outro aqui? 3,200. 3,200 aqui. 3,200 aqui, um pelo outro. Um gado com caixa já aqui. Tem o preço de vender, tem, Mário, esse gado? Tem o preço de vender, viu, pessoal? Tem quantos aqui, Mário? Tem 3. 13 garrotes aqui, filé. Primeira. 3,200 tem o preço de vender. Agora nós estamos com a nuvilhada aqui, filé. Agora aqui é a primeira de luxo. Olha como aqui, Mário. 3,400. 3,400. 3,400 aqui, ó. 3,400. Já tem delas a mão, já, Mário, aqui? Já tem bastante belas a mojada aqui, viu? A 3,200 tem o preço de vender também aqui. Se for para comprar a boela, tem o preço de vender. É, sim. Aqui. Se for para comprar tudinho, chega no preço também aqui, viu? A 3,200 tem quantas aqui? Tem 10. 10 aqui, ó. Prontinha para ir para o cercado. A maioria já aprende aqui, viu? Esse é um garrote ou uma nuvilha? Uma nuvilha. Primeira de luxo aqui, um gado. Mário, quer deixar o número de celular ou rocha aí, Mário? 982. 82, né? 982. 10, 4, 4, 9, 7. Valeu, Mário. Boa feira. Você também, meu filho. Bom dia. Bom, pessoal. Eu estou aqui no currado do meu amigo Edson, né? É. É. Érico. Érico. Ô, ô, ô. Você sabe o preço desse garrote? 1,750. Queremos vender, né? Era pedindo, pedindo, né? 1,750. Aqui, a garrota. Tem quantos aqui? Tem uns 10? 9. 9 garrotinhos aqui, ó. A 1,750. Uma garrotada arraçada. Primeiro aqui, ó. Um bezerro. Mestiço de G, com muita raça de G aqui. Uma bezerrada a 1,750. A pedida aqui, viu? Se for comprar tudo, o preço muda aqui. Ah, é? Hein? É, sim. Vou comprar. Zé Antônio, meu amigo. Primeiro é de luxo. Agora anda ali. E aí, comprando, vendendo. É o meu amigo Zé Antônio aqui, de 2 reais. Vai. Primeiro é de luxo. É, pode ter. Você põe na tinga. E aí, vaqueiro? Primeiro é de luxo. Um abraço aí, meu amigo, Emílio, Maceió. Meu amigo... Claudemir. É, Claudemir. Tocantins. Tocantins. É, vai botar aqui no curral daqui. O seu dói. Vamos, meu amigo. Érico, obrigado aí pela oportunidade aqui, Érico. Valeu, obrigado. Quer arrochar o número do celular? Deixa aí. Ele é polo doce, só polo polhento. Só superlícito. Mas quem quiser comprar, que vem pro curral. É. Sim, e a torada vendeu aqui, os garotos? A torada a 3,50. A 3,50 aqui, ó. Ó, até aí, ó. Até aí, baga-fobro, até aí. Vendido a 3,50 aqui, viu? Uns boi desse aqui, ó. Vendido a 3,50 aqui. Valeu, érico. Boa feira. Bom dia, Paulo. Primeiro é de luxo, Paulo. Bom dia, vaqueiro. Como é que tá a feira aqui hoje? Tá a primeira mesmo. E essa garrota, é um pelo outro ou preço variado, Paulo? É um pelo outro a 3,100. A 3,100. É o mais barato que eu vim na feira, viu, Paulo? É o melhor que tem. O mais barato que eu vim na feira, um gado desse aqui é a 3,100 aqui, ó. A pedida. Isso é a pedida. Se for comprar, o preço muda aqui, viu? Ô, ôi. Bora dar uma viradazinha nele pra ver se ele roda. É bom primeira. É um gado bom, arraçado. Comprando tudo, o preço muda. O preço muda. Certeza disso aqui, ó. Tem quantos aqui, Paulo? Tem, 19. 19 garrotas aqui. Tem espaço de vida. Oi! Vai, vai, vai. 19 garrotas aqui, viu? 19. A 3,100 é a pedida aqui, viu, pessoal? Se comprar a garrotada aqui, o preço é outro. Oi! A garrotada é aqui, ó. Boiada boa, viu? Primeira. A boiada é filé mesmo. Primeira de luxo a garrotada aqui, viu? É tudo aí. Paulo, quer deixar o número de celular? Arrocha aí, Paulo. Rapaz, eu não tô com o telefone agora, né? Vai procurar, Paulo, aqui. Quer deixar algum? Aqui na feira. Aqui na feira, aqui. Pronto, na hora. Toda quarta tá aqui. Quer mandar algum recado que eu não achei aqui, Paulo? Pronto, não, agorinha não. Tá só de boa. Só de luz. Valeu, boa feira aí, viu? Valeu, na hora. Valeu, vaqueiro. Valeu, obrigado. Pessoal, tô no quarto do meu amigo Sinésio. Bom dia, Sinésio. Bom dia. Primeira de luxo, Sinésio. Oi, tudo aí? Sinésio aqui roda toda feira. E quem tem novilha boa aqui chama-se Sinésio, viu? Aqui, tudo nessa qualidade aqui. Ô, Sinésio aqui, uma pela outra, se você vender como aqui? Três. Três, uma pela outra. Agora um gado com muita raça aqui, ó. Pô. 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 Tem quantas aqui, Sinésio? Tem dez aí. Uma boiadinha de dez. Você quer fazer uma vacaria, compra bezerra desse tamanho aqui. É. Sai no preço, você faz uma vacaria barata, né? Se prepara para a ração. É. E daqui, já com certeza aqui já tem novilha querendo tomar cria aqui já. Tem, tem. No ponto de inseminar aqui, ó. Já é um lado aqui, né? Ligeiro faz a vacaria aqui, com gado desse aqui, ó. Dez novilhinha. Logo, logo faz dez vaca aqui. Primeira de luxo aqui, o gado, né? Dá uma olhada nelas aqui, ó. Filé, terninha aberta, bem feitinha. Tá precisando de comida, Sinésio. É só dar comida aqui pra ser outro gato com trinta dias, ninguém conhece mais. Nós comermos a tempestade. Verdade. Valeu, Sinésio. Boa feira, Sinésio. Até segunda-feira, se Deus quiser, em Águas Velas. E é assim, ó. Chegando gado. É feira aqui, né? Uma das melhores feiras da nossa região aqui. Primeira de luxo aqui, né? Boi, uma arrumada aqui, ó. Um animal, viu? Pessoal, eu tô aqui no gado de Roberto. Roberto tá com umas vacas aqui, girolando pra vender. Essa é sua também, Roberto? Qual o valor dessa novilha aqui? E essa novilha é parida, Roberto? É quanto? Qual o valor dela? Qual o valor dessa novilha? 7.500. 7.500. 7.500. Primeira. Ô, Té. Então, bota aquela no rei pra cá logo. Deixa ficar deitado não, Té. Aqui, ó. Deixa o tourinho holandês. 4.000. 4.000. Oi? Bom primeiro, valeu, Roberto. Boa feira pra você, hein? 5.800. 5.800. Tá chegando gado aqui, viu? Essa feira aqui é a roxa. Tá chegando boiada desse canto aqui, ó. É gado que força aqui. Valeu, Heraldo. Obrigado aí, Heraldo. Tem que ser peixe. Pode ser onça, não. É que a gente tá do curraldo do nosso amigo Cololô. Valeu, Cololô. Primeiro de luxo. Já tá se vendo que a feira é boa, que tem cabra achando bezerra aqui, ó. Ah, como um pelo outro aqui, Cololô. 3.000. 3.000. Se comprar tudo, tem o preço de vender. Já muda a coisa aqui. A cor da chita, viu? A cor da chita muda. Esse cabra ali, pra brigar, ele briga ligeiro. Não? É arrumado, que é um pé. Esse daqui já é uma mistura, o terrato aqui. É um cruzamento com... Nepó, é sem nepóu isso aqui, hein? Os dois. O preto e o amarelinho, sem nepóu aqui, ó. Só é desempariado na cor. Agora o cara que quiser fazer dois bois de carro, faz um filé da pé aqui. Primeiro de luxo aqui. Esse outro aqui, é seu também? É. Já é um gado diferente. Ah, como tá a roupa do boi hoje aqui, Cololô? Sabe dizer? Sabe não. Hein? Sabe não? Nem da vaca também, essa nuvilhona, essa armazém aqui. É, foi o menino que deixou aí. Ah, foi o menino que deixou. E esse foi vermelho, é quanto? 3.500. 3.500 é a pedida também. É. E o outro, 2.000. O outro, 2.000. O outro tem armadura maior do que ele. Cololô, obrigado aí. Boa feira pra vocês, viu? Valeu, bacana. Olá, pessoal. Estou aqui em Dois Riachos, Alagoas, pra fazer um vídeo pra vocês. Se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e vamos mostrar as vacas leiteiras que tem no curral do Dois Riachos. Se tiver aqui, a gente mostra. Bom dia. Beto Santos. Primeiro de luxo, Beto Santos. Bom dia, Nogê. Já vendeu muito gado ou começou agora? Você é gado. Começou agora. Essas vacas são testadas no leite? Um gado com 13, 14 litros de manhã, um balde de 10 da tarde. É uma vaca de média de 25. 22. 22, né? 22, 21, 22. Uma novilhazinha aqui. De segunda parte. De segunda parte. De segunda parte. Primeira novilha aqui, viu? Todas elas com bezerra ao pé, Beto. Todas elas com bezerra ao pé, Beto. E outros machos. De novo macho. Novilha com prejuí aqui, arrumada mesmo aqui. E o valor dela? Valor de seis mil. Valor de seis mil uma pela outra, né? Muito arrumada. Uma sustentação. Olha, pessoal. Aqui a bezerrada está toda aqui, ó. Bezerra, tem bezerro e bezerra aqui, viu? Dez fêmeas. A metade, né? Dez fêmeas elevados. Muito bom aqui. A seis mil. O gado mais barato que eu vi aqui até agora, viu, Beto? Um gado com leite desse aqui com uma média de 22 é um gado com uma média muito boa. Uma média muito boa aqui. Um gado arrumada de Beto aqui, ó. Filé mesmo. Tem uma girolandinha aqui pelo meio. Fez uma boa compra para aquela vaca lá, eu vi, viu? A bichicinha de pardo. Primeira de luxo aqui, ó. Bom negócio aquele que você fez ali. Ajeitosa a vaca. O gado disso aqui é seis mil, não é, cara? Ó, um baladão do gado. Ô, Beto, quer deixar o número celular, Beto? Nove e nove. É oitenta e dois. É. Nove e nove. Oito e cinco. Oito e cinco. Setenta e quatro e oitenta e seis. Setenta e quatro e oitenta e seis. Procura Beto. Beto Santos, Majorzidoro Alagoas. Majorzidoro Alagoas. Um abraço pessoal de Majorzidoro. Tem muito amigo de Majorzidoro. Um abraço. Valeu, boa feira. Bom pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem seu joinha. Façam seus comentários. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. E um abraço a todos os inscritos e que acompanham o canal do Osval Pinheiro. Por que tu não queres, hein? Fique com Deus que eu irei com ele. Um abraço. Obrigado.